A sessão legislativa realizada na noite desta terça-feira foi marcada por indicações, moções e aprovações de projetos de leis. O presidente e vereador Nilson Puntin anunciou uma nova devolução de Duodécimo no valor de 400 mil reais. A gente está colaborando com o executivo, os vereadores também, né, vamos dizer, todos os vereadores participam disso, são a economia da Câmara e a gente está terminando essa obra do SF Isaura Baez e há necessidade, Robson, da compra de ar-condicionado, da compra de geladeira de vacina e alguns aparelhos, inclusive, para atender esses dois, que é o Isaura Baez e o Indaiá. E essa participação nesse Duodécimo tem uma grande parcela desse dinheiro e vai para terminar e mobiliar esses dois SF. O vereador Weser Luccarelli apresentou o encaminhamento de moção de pesar aos familiares do empresário aquidauanense Agenor Rodrigues Filho. A moção de pesar é algo que a gente desejaria que nunca acontecesse, mas é uma maneira que nós temos aqui do Poder Legislativo de nós abraçar a família e prestar uma honra para aquelas pessoas que contribuírem para a nossa cidade. O Agenor, como eu li aí, quem deu o título de cidadão aquidauanense fui eu. Eu tive o prazer de desfrutar da amizade dele em vida. Agenor como pessoa no convívio social é uma pessoa magnífica. Eu me sinto num misto de tristeza e de alegria não, mas de poder concretizar, dar esse último abraço no Agenor, sabe, aqui em vida. Os parlamentares aprovaram em turno único o projeto de lei de autoria do vereador Everton Romero, que torna a Liga Esportiva Aquidauanense de Veteranos utilidade pública. Projeto de lei que declara como de utilidade pública municipal a Liga Esportiva Aquidauanense de Veteranos. Então foi aprovado hoje, turno único. Já faço aqui o agradecimento a todos os vereadores presentes. E é mais uma ferramenta para a gente estar utilizando aí como desenvolvimento na área esportiva, Robson. Essa liga, ela trata mais de veteranos, né? A gente vê bastante o futebol amador. Quando se trata de veterano acima dos 40 anos, acaba ficando um pouco desamparado, né, Robson? Então, essa nova liga de veteranos, como ela é denominada, ela vem para que a gente possa estar trazendo alguma atividade esportiva para esse tipo de classe, digamos assim, dessa idade acima, né? E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto